Nasceu em 7 de julho de 1897, na pequena fazenda dos seus pais em Vila Bela, atual município de Serra Talhada, no estado de Pernambuco. Era o terceiro filho de uma família de oito irmãos. Lamião, desde criança, demonstrou-se excelente baqueiro. Cuidava do gado por filho, trabalhava com artesanato e couro e conduzia... O segundo jegue fantasiado, ele tem como tema... É o concurso de jegue fantasiado. É bom que as pessoas forem fazer a inscrição, elas observam. É o concurso de jegue fantasiado. E eles observam. É a seca do sertão. A seca do sertão, o texto diz que... O sertanejo nunca perde a esperança que dias melhores virão. A realidade do sertanejo, pelas estradas empoeiradas do sertão... Caminha um homem forte, acostumado com o sofrimento... Sem medo da luta que eu espero a cada passo. Hora é a falta de chuva, a água dos tanques consumidos... A plantação e os animais morrem... A paisagem é desoladora. A terra baixa, tomando colágio. Hora são os garçanhos e milagardos... Que acabam com a plantação feita com tanta esperança... Após a primeira chuva. A comida é boa. O quarto jegue fantasiado, a equipe é a alegria. E o tema é Luiz Gonzaga. A música é Luiz Gonzaga e o texto é a biografia de Luiz Gonzaga. Gostaria de pedir a todos que estão aqui presentes... Para incentivar as pessoas que estão participando nesse concurso. Dando também uma salva de palco... Para que eles fiquem incentivados na participação. A biografia de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga, do nascimento. Era filho de januário. Lavador e sanconeiro. E tinha uma batista. E Jesus, agricultor e dona de casa. Nasceu na cidade de Exu, perto da Pouca. Em 13 de dezembro de 1912. Desde criança, se interessou pela sanfona. E 8 baixos do pai. Há quem ajudar, tocando e cantando em festas religiosas, feiras e famosas. O quinto jegue fantasiado, da equipe Lisete e Família. O tema é a vida do homem do campo. A música é Meu País, de Cezé de Camargo e Luciano. Pode começar. Vamos embora, Roberto. Vamos embora, Roberto. Os aclausos, para você ficar aqui. Vamos abrir aí, Luiz, seu fim de tênima. Que beleza. Você está animando, então, Cris. Os jurados, eles estão aí distribuídos. A professora Patrícia, a professora Iris, o professor Inágio, o professor Marcos, que trabalha na Secretaria de Assistência Social. Desenvolvamos o Benito de Trabalho, nos programas sociais. A história do quinto jegue fantasiado. A vida do homem do campo. Esse jegue aí, ele é o sexto. A equipe responsável é Gladys Henrique, pela Oliveira. O tema é o sofrimento do sertanejo. Algumas coisas na vida, será difícil de ver. Rico que goste de pobre, terra boa sem chover. Até o que seja cristão, sepultamento de anão, nem mesmo no empurrão, cavalo magro correr. O tema é a culpa. A culpa é do Fred, sete vezes uma. A culpa é do Fred, sete vezes uma. É verdade que o atacante Fred não esteve bem na Copa. Sua atuação abaixo da média foi contigo de votação, como a parte do povo brasileiro. As piadinhas viraram febre na internet. Mas ele não é esse grosso que todo mundo pintou nas últimas semanas. Muito pelo contrário. Ele mereceu sim ser o centroavante titulada no último mundial. Porque jogou muita bola e marcou muitos gols nas últimas temporadas. Eu quero ser a Deus, em primeiro lugar, por ter me dado a vida. A coragem de enfrentar cargas de palma e de lenha no meu nome. Para manter o nome do jegue do sertão. E socorrer o meu nome que me será com tanto carinho. Me dando capim, água e respeito. Por isso eu vim mostrar a composição da minha música tirada da história da minha fé.